Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou estar removendo rizomas de lili de cala, bulbos de dália, de mudas que eu fiz através da germinação das sementes. Também vou estar removendo bulbos de gladiolas. Aproveitar e vou estar fazendo também a limpeza desse cantinho aqui. Esse cantinho aqui eu usei para dar uma decorada aí no fundo dos meus vídeos que eu tenho feito aqui de fora e agora é hora de fazer a limpeza. Antes de tudo eu vou remover esses vasos aqui, eu tenho aqui sálvia, tenho esse cesto aqui que eu fiz, que eu acabei montando aqui com o restinho das plantas, um pé de petunia que ainda sobrou, alício e essas margaridas aqui. Então vou começar colocando elas para cá e vou remover esses vasos aqui. Aqui eu tenho meu pé de alicrim com tomilho. Ainda tem essas duas aqui aí. Eu vou arrancá-los. Eu gosto de quebrar eles assim e eu não jogo fora não. Eu deixo para poder devolver para a terra. Um pé de mosteira aqui que eu coloquei aqui debaixo aqui da hortência e logo aqui pés de flor de feijão que eu plantei no cantinho aqui para subir na tela. Aproveitar e já tirar a mosteira. Esse aqui é o pé de uma girassol de uma girassol mexicana. Olha que linda! faz direção mexicana. Cheirinho bom! Olha quantas sementes! Eu já colhi sementes para me plantar, para me semear o ano que vem. E agora finalmente eu vou começar aqui nas batatas de dalha, batatas ou bubs, agora eu não estou muito certa, mas eu acho que eu vou usar uma pá para não correr risco de cortar nenhuma. Acredito que não tenha muita batata porque elas estavam assim muito juntas e mais vamos ver né estou curiosa para ver que como eu já falei como eu já falei essas áreas foram da germinação de sementes. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Bom, gente, um dia depois estou eu aqui para terminar esse vídeo, porque não deu para terminar no mesmo dia. Vou deixar elas expostas mais um dia e depois eu coloco no saquinho de papel, como eu fiz com os bulbos de gladiolas. Mas então, deixa eu falar um pouquinho para vocês de como que eu cultivei a gladiola. Eu comecei a germinação dos bulbos aproximadamente de 15 dias ou um mês antes da última geada, e com aproximadamente uns 15 dias já tinha brotação. E no total de mais ou menos um mês eu passei para fora, quando a temperatura já estava estável. Fiz adubação com cerco de vaca e um adubo que eu uso para roseiras. E depois até a floração eu adubei com um adubo que eu uso para as minhas plantas em geral. E desses três bulbos, dois deles me deram flores e eu acho muito linda essa flor e eu quero cultivar o ano que vem de novo. As dálias eu fiz a germinação das sementes, também aproximadamente um mês antes da temperatura estabelecer aqui fora. E eu semei as sementes num vazinho único e depois quando eu passei para fora eu separei e plantei no chão. Não lembro agora se eu plantei em potinhos individuais, mas eu acho que eu plantei em potinhos individuais. Quando elas tinham mais ou menos uns dois a três pares de folhas definitivas eu fiz a poda, porque é importante fazer a poda da Dara. Vocês podem ver aqui que teve uma poda que foi feita, dá até para ver aqui o centro dela que foi retirado. E aí ela brotou, os três galhos, que aí a planta fica mais cheia. E o canteiro onde eu plantei elas, é esse que eu acabei de retirá-las. Eu só enriqueci mesmo com o resto de folhas que tinha do ano passado. O resto de folhas que ficaram nos cantos e que eu gosto de manter para poder ajudar a nutrir os meus canteiros. E eu usei esse resto de folha e resto de poda também que eu vou podando. Eu coloquei o adubo que eu uso para roseiras também. E depois das mudas plantadas no chão, eu fiz adubação com o mesmo adubo que eu uso para minhas plantas em geral, uma vez por mês. E as gladiolas eu fiz somente até a floração, porém as dálias eu fiz todo mês até o final de agosto. Bom, gente, agora vamos aqui nos risomas de Lili de Cala. Vou virar a câmera aqui para mostrar melhor para vocês. Mas antes eu quero falar que eu não gosto de remover os risomas, porque eu acho mais prático, simplesmente agora nessa época, é só pegar assim e colocar ali na entradinha aqui do porão aqui. Que é um lugar que fica friozinho e que é o mesmo lugar que eu mantenho os meus bulbos, os meus risomas, porque como lá dentro é aquecido, então esses bulbos eles vão brotar. E na verdade eles vão ter que esperar bastante, tipo uns seis meses para serem plantados aqui fora de novo. Então eu mantenho eles aqui na entrada, aqui a temperatura durante o inverno até os meses mais frio, por volta de janeiro, fevereiro. Mesmo quando aqui fora está tudo frisado, aqui na entradinha que não tem aquecedor, vai manter a temperatura aí acima de zero, então não vai congelar, né? Isso se ninguém manter a porta aberta, porque já aconteceu de estar tendo uma reforma e a porta ter ficado muito aberta e eu perdi os bulbos das minhas dálias. Mas então eu gosto de simplesmente só pegar eles assim, colocar lá dentro e eu sempre tenho preferência por vaso de barro. Tem esse aqui inclusive aqui no vaso de barro. Mas eu vou estar removendo elas daqui porque eu quero muito ver como que desenvolveu esses risomas aqui, porque eles aconteceram, porque eles tiveram apodrecimento, inclusive eles estavam todos nesse vaso aqui. Foi através desse apodrecimento que aconteceu aqui com todos esses risomas. Mas claro que eu perdi mais uns dois ou três, que eu criei o meu método de fazer o cultivo do risoma de liridicala em potinhos individuais assim. Eu amei a experiência porque eu achei que aqui é mais fácil para controlar a adubação. Uma coisa bem importante que eu quero falar para vocês é porque você que está assistindo esse vídeo e você cultiva ou gostaria de cultivar a liridicala, ela é uma flor muito fácil de cultivar, não exige muita atenção. É só mesmo a questão aí do apodrecimento, porque senão você perde seus risomas mesmo, você não vai conseguir manter para o ano seguinte e até mesmo não conseguir nem floração, não conseguir nem que eles cheguem à fase de floração por questão do apodrecimento. Mas uma dica bem legal que eu dou para vocês é que, por exemplo, quando você plantar os risomas, se você for plantar junto, se você perceber que uma desenvolveu mais e uma começou já a brotar e as outras estão atrasadinhas, Mas, tipo, você vê aí os dois estragis e elas não saíram ainda, pode remover o substrato e checar, porque com certeza tem apodrecimento. E aí, quanto mais rápido você resolver, quanto mais rápido você perceber, mais chance você vai ter de salvar esses risomas. Infelizmente, eu salvei os risomas, mas eu não consegui obter floração esse ano, porque os risomas foram danificados. Então, eu espero para o ano que vem e esses aqui foram os que eu cultivei o ano passado e eu tentei a floração esse ano, mas infelizmente, né, eu plantei num vaso só e aí apodrecendo. E tem esses aqui também, eu vou virar a câmera aqui agora para mostrar melhor para vocês. Tem esses desse vaso aqui, quem me acompanha no canal deve ter visto o quanto que esse vaso aqui ficou lindo de liridicala. E eram três cores, era uma bem escura, quase preta, uma roxinha e uma branca. Infelizmente, eu acabei tomando cuidado com a chuva, porque aqui chove muito e principalmente que esse vaso aqui não é de barro. E eu acredito que eu perdi, talvez, quase todos os risomas que estão aqui, mas isso nós vamos ver aqui agora, que eu vou removê-los daqui. Eu não devia ter deixado pegar muita chuva desde que as folhas já estavam já acabando, já estavam amarelando. Eu devia ter retirado já. Esses risomas daqui, eu não estava planejando de guardar eles assim, do jeitinho que está aqui, porque esse vaso aqui, eu gosto de usar aqui na minha mesa de piquenique. Eu tenho plano para ele com outra flor, a íris, que é das plantas que eu tenho, é a primeira que floresce. Quando está no finalzinho do inverno, está nevando ainda e elas começam a, e as florzinhas começam a florir. Eu acho lindo, eu acho um espetáculo, porque ela sai assim, a florzinha primeiro e depois saem as folhas. As florzinhas são pequenas assim, então assim, eu posso plantar assim uns 15 bulbos delas aqui e depois elas saem as folhas, as folhas bem compridas assim, e elas são bem estreitinhas, fininhas, sabe? Eu acho muito linda essa flor. Então, por esse motivo que eu não vou deixar aqui, eu vou removê-las agora. Peguei aqui meu cestinho de colheta para colocá-las e vou mantê-las aqui até que elas se sequem e aí depois eu vou guardá-las no saquinho de papel também. Agora eu vou na melhor parte. Eu plantei uns 5 pés de cala aqui, vamos ver quantos risomas me restaram. Vou colocar nesse vaso aqui do lado. Ok, vou começar por esse aqui, porque esse aqui eu sei onde ele está. Vou começar por esse. Porque eu estou com medo de enfiar a pá em cima de algum e aí estragar, machucar. Nossa! Isso aqui deve ter muita raiz aqui. Vixe, olha isso! Por isso que está duro desse jeito e aparentemente eu já machuquei algum. Nossa! Que lindezas! Que certo! Uau! Aqui onde eu quebrei que o judiação. Que dó! Perfeito! Nossa, gente! Olha aí o exemplo do que eu estou falando para vocês. Inicie a brotação em vasos individuais, em vasos assim, ó, compridos, porque ela tem muita raiz. E depois, quando elas desenvolverem bem, aí você vai e passe para um vaso maior, um vaso grande que cabe, que cabe todas as mudas que você quer, que aí, olha só, olha quantos rizomas eu adquiri. Será que eu deixo assim? Acho que eu vou deixar eles assim. Acho que eu vou deixar eles assim, vou passar para um outro vaso para mim poder guardar isso aqui, separado. Porque eu não vou mexer neles aqui agora, não. Vou deixar eles, quando eu for replantá-los, aí vai ficar mais fácil. Nossa! Então, gente, peguei, eu vou passar elas para essa vazia aqui, para elas passarem o inverno, para mim guardar elas desse jeito aqui, eu não vou removê-las. Vou deixar elas quietinhas assim, porque, olha, tem tantos rizomas pequenos. Bom, gente, aqui não deu certo, porque essa vasilha aqui não é alta o suficiente para cobrir um pouquinho de terra. Vou pôr a mesma terra que estava. Então, eu peguei outra ali. Vou usar essa aqui. E olha só, aqui tem um rizoma aqui, e aqui também tem o restante das sementes que eu esqueci de tirar. E agora, finalmente, vamos a esses aqui. Peraí, vou mexer primeiro nesse aqui, nesse maior. Espero que eu tenha tido êxito nesse aqui. Também. Porque essa aqui está com as folhas verdes ainda. Essa aqui é uma mudinha que quebrou, um broto que quebrou do rizoma, eu coloquei aqui, ele nasceu do mesmo jeito. Mas tem um outro rizoma aqui do lado, que esse, nossa, infelizmente. Ah, está aqui, achei que estava... Eu palpei aqui e senti que estava macio, achei que tinha apodrecido já, mas não. Aí, olha só. Olha o tamanho, que lindo. Olha os pontos de brotação já. Olha, parece uma bola. Um sabonete. Então, esse aqui, ele brotou, ele brotou perfeitamente, ele desenvolveu... Esse aqui não apodreceu. Agora eu explico melhor pra vocês. Agora vamos a esse aqui, que é o broto. Vamos ver aqui. Aí, olha, só um pedacinho do rizoma. Praticamente foi um broto só que eu plantei. Olha só, só uma fatia do rizoma. Que eu não lembro como, eu acabei cortando. E olha só, ele já formou um novo rizoma. Agora vamos a essa aqui. Aí, ó. Ó, ele aumentou também. Olha isso, gente, aqui. Foi esse aqui que teve o apodrecimento. E olha só, e nasceram mais dois rizomas. Olha que lindo. Super compensa. E olha que interessante. Olha, essa aqui também, ó. Aumentou dois rizomas também. Ó, que lindo. E olha só. E olha só. Nossa, muito rápido pra desenvolver os rizomas. Ó. Certo. Ok, mudando a câmera aqui, mudando de lugar. Não posso deixar de mostrar pra vocês também o restinho aqui das minhas flores aqui. Das íneas. Que já tem uns quatro dias que eu colhi. Elas estão aqui. Eu deixei aqui pra poder mostrar pra vocês. Então, essas aqui eu vou deixar secar esses rizomas. E aí eu vou guardar eles no saquinho de papel. Porque eu queria remover eles, né? Pra poder ver, né? Como que ficou a questão aí do apodrecimento. E valeu a experiência. Esse. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tô checando aqui se não tem, se realmente não tem mais sementes aqui. Parece que não. Bom, essa terra aqui eu vou jogar ali no canteiro de flores para corte. E o ano que vem eu revitalizo ele. Então, gente, aqui nessas folhas secas mortas aqui que eu tirei do sisoma, tinha essa semente aqui que eu não tinha visto, né? E vou retirar aqui agora que eu quero fazer a germinação. Parece que é só um. Gente, tem as sementes também que eu quero mostrar pra vocês. Mais sementes, além daquela que eu acabei jogando lá, né? Junto com o substrato. São essas aqui, ó. E essa aqui é da flor roxinha. Essa aqui é da flor branca. Infelizmente, da flor que é quase que preta, infelizmente, não deu semente. Não sei porquê. E isso aqui é tudo de semente que eu tenho, que eu vou estar fazendo a germinação. Provavelmente durante esse inverno. Só que as sementes, elas levam mais tempo pra acontecer a floração. Vai de dois a três anos. E mudando de ideia, aqueles sisomas que estão todos juntos, que estavam num vaso único, eu vou estar limpando. Eu vou lavar eles, remover toda a terra pra poder mostrar melhor. E vou estar postando aqui no YouTube. E por esse vídeo é só. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.